Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? Meu nome é André Borges, tá começando mais um vídeo do canal Aérea dos Piratas Rapidamente, apenas pra dar o último recadinho pra vocês Sobre o nosso grande, primeiro encontro Não, como é que é? O primeiro grande encontro dos tripulantes do canal Aérea dos Piratas Ei, que coisa linda, hein? Eu tô aqui apenas pra falar pra vocês o ponto de encontro, o horário e tudo mais É... o negócio é o seguinte Eu tava conversando com o grande Felipe Honorio O Ace do vlog do Ace E ele falou que ele também vai decidir ir Então olha só, uma grande novidade pra vocês Se vocês curtem o meu canal, curtem o canal do Ace também Vocês vão poder ver eu e ele no mesmo lugar, juntinhos Se beijando, quer dizer, se beijando, não Se abraçando, né, conversando, né Apertando as mãos As mãos, apenas apertando as mãos É, então gente, é isso O Ace também vai tá lá, a gente tava conversando A gente combinou de se encontrar na Liberdade Lá na Liberdade E a gente, é, eu pensei assim, bom Vamos em algum lugar e que dê pra gente comer também, né Então, é, eu vou, eu vou, eu vou encontrar o Ace lá na Liberdade também E depois vocês vão encontrar a gente A gente pensou em ir lá no McDonald's da Liberdade É muito fácil, você saiu do metrô, pra quem não sabe É, é, pegar o metrô, a linha azul, até a Liberdade Você pegou, chegou na Liberdade Na hora que você saiu, você vai, você vai, praticamente Você vai sair na boca, na porta do McDonald's É muito fácil de achar o McDonald's lá na Liberdade Se você não soubesse, não conseguia achar Vai perguntando, onde é que vem o McDonald's? Ah, McDonald's, McDonald's, né McDonald's fica ali, tem lance de carne, queijo e frango McDonald's, tem três leal, carne, queijo e frango Ali no McDonald's, né Olha, gente, que preconceito, gente Essteriótipos, isso aí, não façam isso Enfim, vocês vão lá então Vai lá pelas meio-dia e meio, uma hora Lá no McDonald's da Liberdade Amanhã, no sábado, se você tá vendo esse vídeo No sábado, hoje, no sábado Se você tá vendo esse vídeo depois do sábado Ontem, no sábado, meio-dia e meia, uma hora McDonald's da Liberdade Beleza? Todo mundo entendeu? Vou repetir pra não... Pra todo mundo fazer Ah, antes que é meio, eu não entendi Ok, vou repetir Meio-dia e meio, uma hora Vai pro meio-dia e meio Vou deixar meio-dia e meio No McDonald's da Liberdade Meio-dia e meio McDonald's da Liberdade Meio-dia e meio McDonald's da Liberdade Eu e Felipe Honório Do vlog do Ace Estaremos lá esperando vocês Meus queridos tripulantes E os tripulantes dele também, né Que talvez tenha algumas pessoas Que são inscritas no canal dele Vamos estar lá esperando vocês Pra gente bater um papo Eu percebi que tem algumas pessoas Que não podem Que só pode domingo Que não vai poder esse fim de semana É, infelizmente, né Era triste, mas o Ace vai estar aqui Esse fim de semana Então eu quero fazer esse fim de semana Mas como eu disse, talvez a gente faça isso uma coisa mensal Talvez em outubro a gente faça novamente Ou semana que vem Não sei Vamos ver aí Se der tudo certo mesmo E se eu puder Se der certo Mas a gente vai conversando, né Mas por enquanto Esse sábado Meio-dia e meio No McDonald's da Liberdade Não percam Eu vou estar com Esse exato modelito Camiseta vermelho Berrante E o meu querido Chapéu de palha E uma barba enorme Então vai ser muito fácil De me achar A primeira pessoa que você vê Barbudo Chapéu de palha E camiseta vermelha Sou eu E perto de um cara De dois metros de altura Que é o Ace É fácil Vai ser fácil de achar a gente, né Sábado Meio-dia e meio McDonald's Ou até ontem Se você tiver ganho no domingo E é isso aí Tchau